Fala aí galera do Rota da Riqueza, aqui é o Vinícius Marinho e no vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre os três tipos de títulos públicos do Tesouro Direto para você começar a investir ainda hoje. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido para se inscrever agora, clicando nesse botãozão vermelho aqui embaixo, aproveite e já ative o sininho para receber todas as notificações a cada vez que eu postar um novo vídeo. E se você curtiu o tema desse vídeo, também já deixa o seu like e clique no gostei aqui embaixo para o YouTube entender que esse assunto é relevante e dessa maneira ele divulga, ele distribui o vídeo para muito mais pessoas que querem atingir a riqueza assim como você. Vamos lá, primeiro, o que é Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional que foi criado em 2002 para possibilitar para nós, pessoas físicas, as pessoas investirem em títulos públicos. Muita gente não sabe, mas antes disso, só as instituições financeiras conseguiam investir em títulos públicos. E o Tesouro Direto veio justamente para democratizar isso. Beleza, mas o que são os títulos públicos? Basicamente, é uma maneira do governo fazer um empréstimo. Quando o governo precisa investir em educação, saúde, infraestrutura, segurança, acionamento ou qualquer outra coisa e não tem dinheiro, ele precisa fazer um empréstimo. E é exatamente isso que é um título público, é um empréstimo que o governo faz com a gente. Quando a gente investe em um título público, a gente está emprestando dinheiro para o governo federal, que posteriormente, numa data específica, ele vai nos pagar esse dinheiro emprestado com juros. Aí existem três tipos de títulos públicos e cada um tem um tipo de rentabilidade, mas todos eles têm um prazo específico, o que a gente chama de data de vencimento. E a escolha entre um ou outro, aí varia, depende dos nossos objetivos e das datas que a gente vai precisar de dinheiro. Vamos explicar um a um, vamos do mais simples ao menos simples. Primeiro tipo, Tesouro Selic. Esse é o tipo de título público mais simples que a gente pode encontrar por aí. Basicamente, ele vai render a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, ao ano. Mas ele não rende após somente um ano de investimento, ele rende todo dia um pouquinho. A cada 45 dias, o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, que é o comitê responsável por definir a taxa de juros da economia brasileira, ele faz uma reunião e decide a taxa Selic para os próximos 45 dias. Dessa maneira, o nosso investimento, que rende todo dia um pouquinho, ao final de um ano, ele vai render essa taxa Selic média do ano inteiro. Hoje, a taxa Selic está na casa de 6,5%. Se o COPOM acha por bem subir a Selic e acaba tomando essa decisão, a nossa rentabilidade aumenta. Se o COPOM diminui a taxa Selic, a nossa rentabilidade diminui, mas ela é sempre positiva. E mais, a rentabilidade do Tesouro Selic é sempre maior do que a da poupança e o Tesouro Selic é muito mais seguro do que a poupança. É o investimento ideal para a sua reserva de emergência, inclusive. E se você não sabe o que é isso, que é o primeiro passo que todo investidor deve dar, clique nesse vídeo, que nele eu falo tudo sobre reserva de emergência. E também é indicado em períodos que você acredita que a taxa Selic vai subir mais do que o mercado acredita que ela vai subir. E mesmo que os títulos públicos tenham um prazo definido, essa tal de data de vencimento que eu comentei anteriormente, você pode vender a qualquer dia, qualquer título público que você tenha. E o Tesouro Selic é o único tipo de título público em que você não corre o risco de perder dinheiro casa-venda antecipadamente. Você pede para vender em um dia, no outro dia o dinheiro já está na sua conta. E quando a gente fala isso, a gente está tratando só de dias úteis, beleza? Segundo tipo, Tesouro Prefixado. Esse tipo de título rende exatamente a taxa que está exposta para a gente na hora que a gente faz a compra, que a gente faz o investimento nesse título. Essa taxa é um número, é um percentual fixo. É um tipo de título em que a gente já sabe, antes de comprar o título, qual vai ser a nossa remuneração ano após ano. E aí essa taxa vai depender de como estiver a economia do Brasil no dia que você for comprar. Pode ser 5%, 8%, 10%, 20% a ano. Aí depende. E na data de vencimento, cada título vale R$1.000. Isso é uma regra específica para o Tesouro Prefixado. Mas você não precisa de tudo isso para investir não, você precisa de muito menos dinheiro. O Tesouro Direto está disponível para investimentos a partir de 0,01 título, com valor mínimo de R$30. Então com R$30 você já consegue investir em títulos públicos e ter uma remuneração maior do que a poupança. Mas voltando lá aos R$1.000, como é um tipo de título que tem o seu preço fixo na data do vencimento, quanto maior for a taxa dele, menor vai ser o preço dele. E vice-versa também, quanto menor for a taxa, maior vai ser o preço. Porque pensa comigo, digamos que tem um título que vai vencer daqui a um ano, e ele tem a taxa de rentabilidade de 11% ao ano. O preço dele vai ser aproximadamente R$900, porque ele rendendo 11% em um ano vai resultar nos R$1.000. Se na semana que vem essa taxa aumentar para 13%, por exemplo, eu vou precisar ter um valor menor para eu conseguir chegar nos mesmos R$1.000, correto? E se a taxa cair, digamos que para 8%, eu vou precisar ter um valor maior para, rendendo 8% no ano, chegar nesses mesmos R$1.000. E por isso ele é o tipo de título mais arriscado. Primeiro, porque se você tiver que vender antes da data de vencimento, e a taxa do título tiver aumentado muito, você pode inclusive ter prejuízo com esse tipo de título. E em segundo lugar, porque ele não garante uma rentabilidade real. Significa o quê? Uma rentabilidade acima da inflação. Imagina que você comprou um título com a taxa de 15% ao ano, e em um certo ano lá, a inflação foi de 20%. A inflação nada mais é do que o índice de aumento generalizado dos preços do mercado. Isso significa que mesmo você investindo, você vai ter perdido dinheiro de forma real, perdido 5%, porque você rendeu 15% e a inflação foi 20%. Mas assim como você tem a possibilidade de perder dinheiro, você também pode ganhar muito mais do que a taxa contratada. Se você comprou esse título com a rentabilidade de 15% ao ano, e a taxa no meio do caminho até o vencimento cair de 15% para 8%, por exemplo, e você vender, você pode ter uma rentabilidade muito, muito, muito maior. E esse título deve ser escolhido quando você acredita que a taxa de rentabilidade dele vai ser maior do que a média da taxa Selic de hoje até a data do vencimento. Porque se for menor, você pode investir diretamente no Tesouro Selic. E o último tipo de título, o Tesouro IPCA+. Esse título é híbrido. A taxa de remuneração dele é a inflação de cada ano mais um percentual específico. Ou seja, ele rende a inflação de cada ano mais uma taxa prefixada. Se na hora que você comprar o título, esse título estiver remunerando a inflação do ano mais 6%, e a inflação desse ano for 5%, por exemplo, você vai ter 5 mais 6, 11% de rentabilidade. Aí, se no ano que vem a inflação for de 6%, você vai ter como rentabilidade 6 mais 6, 12% no ano. O legal é que ele sempre aumenta o seu poder de compra, que é corroído pela inflação. Ele é o único tipo de título que garante isso. Ele é ideal para investimentos de longo prazo e principalmente para o planejamento da aposentadoria. Mas lembre que se você vender antecipadamente, você corre o mesmo risco dos prefixados, mas uma magnitude menor. Por quê? Porque praticamente a metade da sua rentabilidade, ela está atrelada à inflação. E só a outra metade é prefixada. Então, essa parte da taxa prefixada, ela vai variar muito menos comparativamente com a taxa do Tesouro prefixado. Se no prefixado cair 2% a taxa, por exemplo, aqui vai cair mais ou menos 1%. E quando subir, vai ser a mesma coisa. Mas assim como no Tesouro prefixado, você pode ganhar muito mais dinheiro do que a taxa contratada, caso as taxas dos títulos caiam. Gostou desse vídeo? Clique no gostei aqui embaixo e compartilhe com seus amigos que ainda não sabem como investir no Tesouro Direto. E bora todo mundo trafegar por essa rota até a riqueza. Um grande abraço e até o próximo vídeo.